Momento, momento, eletrônico, olha só galera, robozinho trabalhando galera, olha só galera, hein? O robozinho lavando o poste, dando uma lavagem, biologia, olha só galera, sabedoria de Deus, para o homem, usar máquinas, para estarem trabalhando, máquinas jateando, máquina robô, lavando o poste de alta atenção, glória a Deus. Acompanha aí galera, o robô, o robô está lavando, robozinho a serviço da Coelce, dando a manutenção de limpeza aqui, na área leste de Fortaleza galera. No momento desta manhã, sexta-feira, com o robô, o robô lavando, ou melhor, já lavou o poste. Vamos observar ele aqui de perto galera, o robô, glória a Deus, a ele galera, este é o robô lavador de poste, glória a Deus, momento, biologia eletrônica.